Eu sou a Andréa Macedo, mãe do Gustavo Madruga de 4 anos, eu sou cientista e trabalho em uma universidade em Curitiba. Eu sempre me perguntei como as coisas funcionam, e hoje eu trabalho com coisas muito pequenas, que só são visíveis com o uso de lupa ou microscópios. Também sempre me perguntei como a eletricidade chega em casa, e descobri que ela é gerada em usinas, que convertem o movimento da água em energia elétrica. Ou podemos usar placas solares que captam a luz do sol e convertem em eletricidade, e isso é fantástico, porque a luz do sol não acaba. As placas solares que nós trabalhamos, elas são feitas de plásticos, são flexíveis, e captam a luz do sol para fazer a conversão de energia. Então, se nós conectarmos uma lâmpada e colocarmos esse sistema no sol, a lâmpada vai acender. Ou podemos substituir aquelas pilhas de carrinho de controle de remoto, que não duram nada, por uma dessas placas. Se tiver luz por perto, o carrinho vai andar. Ou podemos utilizar essa placa para recarregar o celular. Mas essas placas também vão ajudar crianças que moram em regiões muito isoladas, por exemplo, no meio de florestas, ou em regiões com pouca água e que ainda não há eletricidade. O nosso desafio é melhorar ainda mais o funcionamento dessas placas para a geração de energia, e logo vocês poderão encontrá-las em lojas de eletrônicos.